Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje a nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca BrasilTec. Vou estar mostrando hoje esse equipamento que é fantástico, um equipamento bastante compacto, conforme vocês podem ver. Equipamento bastante reduzido, o tamanho dele físico, né? Trata-se de um monitor ou um controlador de tensão. Um equipamento onde você tem dois ajustes, você tem um ajuste de tensão máxima e um ajuste de tensão mínima, que você vai determinar os valores e quando fugir desses valores determinados, ele vai desligar a saída. É bastante simples a parte de ligação, basicamente o que ele tem é a alimentação dele, a 1 e a 2, e ele tem aqui um contato de saída, um contato reversível comum NANF, certo? Então nesse meu caso aqui, por exemplo, eu estou com a alimentação dele em 220. Eu tenho um ajuste de tensão máxima, de voltagem máxima, que vai de 120 a 270 volts. E tem um ajuste de tensão mínima, que vai de 80 até 230 volts. Então esse controlador, esse monitor de tensão, ele pega qualquer voltagem aí, desde o 110, o 127, o 220 e até o 254 rural. Ele é comumente utilizado, pessoal, esse tipo de equipamento em resfriador de leite. Normalmente o pessoal tem os motores monofásicos e no interior a tensão costuma flutuar muito, tanto para mais quanto para menos. Então o motor vai acabar queimando, se tu deixar desta forma, né? Por exemplo, o motor que é 220 monofásicos, se ele operar em 190 volts, ele vai trabalhar por pouco tempo e vai acabar queimando. Então utiliza-se um relé desse aqui, que é um monitor de tensão, justamente para evitar isso. Você vai definir qual que é a voltagem máxima de trabalho e qual que é a voltagem mínima de trabalho. Fora desses valores, ele vai desligar a saída. Nesse caso aqui, a saída dele está ligada. A minha tensão de alimentação aqui na minha bancada é 220. Como a tensão máxima aqui está em 250 aproximadamente, obviamente a tensão, a saída permanece ligada, porque a tensão mínima também está em 80. Quer ver? Eu vou fazer um teste. Eu vou vir aqui e vou ajustar a tensão máxima. Eu vou botar bem para baixo. Olha o que vai acontecer com a saída. Está vendo? A saída desligou, porque obviamente a minha tensão é 220 e a minha tensão máxima ajustada é de 160 volts. Vou voltar lá. Já ligou. Ok? Porque voltou dentro dos limites. Deve estar aqui na minha bancada em torno de 220 volts. Deixa eu pegar e ajustar a mínima para vocês verem. Está vendo? Vai de 80 a 230. Vou colocar aqui lá no máximo. Ela deve desligar também. Está vendo? Coloquei a tensão mínima em 230. Ele também desligou a saída relé. Vou voltar aqui para o mínimo. Normalmente se for motor monofásico ligado em 220, o pessoal vai colocar aqui aproximadamente 190 volts. Que é a tensão mínima. E a tensão máxima vai colocar em torno de 240, 250 volts. Fora desse valor, a tensão flutuou para mais ou para menos. Esse monitor, esse controlador de tensão, ele desliga a saída e evita danificar os equipamentos. Até aplicações residenciais também, ele seria bastante interessante, né? Mas enfim, pessoal. Um equipamento muito, muito bacana mesmo. Que tem um preço super acessível. Super simples de instalar. Mas qualquer dúvida, pode contatar o pessoal lá na Brasil Tech. E eles vão te atender da melhor forma possível. Agradeço novamente por sua atenção. Tenha um bom dia. Um grande abraço. Tchau, tchau.